Olá, seja muito bem-vindo a mais uma participação da Ducampi Saúde e Nutrição Animal. A partir de agora você vai conhecer Poliforte Injetável. É, companheira, a Ducampi Saúde Animal é a única distribuidora para a Merck Latina. Não só eu, mas presença especial do técnico da Ducampi e também com o setor de vendas, Cacá Locatelli. Cacá, seja muito bem-vindo ao Poliforte Injetável. Sempre um prazer estar aqui. Boa tarde, boa tarde a todos os produtores. Vamos falar de Poliforte Injetável nesta tarde, Thiago. Nutrição Injetável, exclusividade da Ducampi Saúde Animal. É, companheiro, vamos conhecer então Poliforte? Vamos conhecer o Poliforte Injetável. Você conhece Poliforte Injetável? Composto por 10 aminoácidos importados e a tiamina, fonte de vitamina B1, tem mais de 28 anos no mercado. Um produto desenvolvido pelo Laboratório FATEC. Não se compara com medicamento, remédio, modificador orgânico e nem com hormônio. Ele é uma nutrição injetável que age em duas horas no fígado do animal, responsável por produzir proteínas que o animal precisa naquele momento. É indicado para bovinos de todas as categorias e raças com dose padrão de 10 ml por cabeça e também para ovinos e caprinos em geral com dose padrão de 5 ml. A aplicação é de acordo com o manejo da sua propriedade. Seja intramuscular ou subcutânea, a ação será a mesma. Poliforte Injetável elimina todo tipo de estresse. Principalmente na desmama, castração, pós-parição, chá de curral, manejo do dia a dia e nos transportes. Períodos e situações que baixam a produtividade do animal durante até 30 dias. Poliforte Injetável melhora a conversão alimentar do animal sem aumentar a ingestão dos alimentos. Ou seja, vai aproveitar melhor os nutrientes e proteínas da pastagem, silagem, rações, proteinados e sais minerais. Na campanha de vacinação, aproveite e maneje para aplicar também o Poliforte Injetável. Ele potencializa o efeito das vacinas e cria-se maior número de anticorpos. Este produto é eficiente para recuperar animal debilitado que está em deficiência nutricional ou passou por tratamento veterinário. É, na categoria corte, Poliforte é sinônimo de precocidade, porque reduz o período de adaptação de novas dietas, principalmente na entrada do confinamento. Com isso, dá um melhor ganho de peso, reduz o período de engorda, melhora o rendimento da carcaça e proporciona uma carne de melhor qualidade em maciez, marmoreio e coloração vermelha. Na produção de leite, Poliforte é a moeda do pecuarista, porque melhora a sanidade das vacas, diminui a contagem de células somáticas e o índice de mastite. Com isto, aumenta a produtividade do leite com maior teor de proteína e gordura. E o mais importante, Poliforte Injetável não deixa resíduos na carne e no leite e não tem carência de aplicação. Essa tecnologia de última geração tem dois anos de validade e você só encontra na Ducampi Saúde Animal, a única distribuidora certificada da América Latina. É, meu companheiro, você acompanhou aí o Poliforte Injetável. Cacá, dose padrão para bovinocultura? Dose padrão, Tiago, para bovinocultura de 10 ml, do bezerro ao marruco, da bezerrinha até a vaca mãe dela. Independente da raça. Independente da raça e da finalidade, corte ou leite. Ou categoria 10 ml é o essencial. 10 ml é o essencial, é o suficiente. E olha só, você vai investir apenas 1,50 para ter todos os benefícios que você acompanhou no VT do Poliforte Injetável. Companheiro, 1,50 de investimento por dose, 10 ml por cabeça, bovinos em geral. Agora, a caixa do Poliforte contém 120 doses? Tiago, a caixa do Poliforte vem com 12 frascos de 100 ml cada. Como a dose é padrão de 10 ml, equivale a 120 doses. Aqui está uma caixa completa que o senhor vai receber aí na sua pecuária. Seguindo a indicação da Ducamp, você aplicando 4 doses por cabeça ano, vai render para 30 cabeças. 30 animais, Tiago. Uma caixa serve para 30 animais durante um ano, fazendo 4 aplicações. Companheiro, agora se você já preferiria aplicar a 120 doses em 120 animais agora na fitosa, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Por quê, Tiago? Tiago, produto que só traz benefícios para os animais, tanto o porte quanto o leite, certo? Está mais que provado que esse produto é eficiente porque tem 28 anos de mercado, certo? E Tiago, manejo é fácil, subcutâneo ou intramuscular, vai do produtor. Então, não pode faltar o Poliport na fazenda. R$ 180,00 em duas vezes no cartão. Companheiro, este é o valor de uma caixa. Nós estamos com uma mega promoção para 3 caixas do Poliport GW, Kaká. Tiago, 3 caixas. Eu indico para o produtor, já adquiri 3 caixas logo de cara. Fica isento já do Fred. Já não vai pagar o Fred, o Fred por conta da Ducamp, certo? Esse produto não vai vencer na prateleira lá no curral. Vai parcelar em 3 vezes. E vai parcelar em 3 vezes. Fica leve para pagar, não pesa. Além do Fred, recebe brinde. E tem o brinde, que é um vermífico a base de abamectina a 1%. E de meio litro. Frasco de 500ml. É, companheiro, para 3 caixas. Kaká, a necessidade são 5 caixas. Tem promoção? 5 caixas, Tiago. Nós vamos parcelar em 5 vezes. Vai pagar uma caixa de cada vez, então não pesa no bolso, certo? Opa. E ainda vai levar 2 frascos de 500ml, 1 litro de vermífico a base de abamectina a 1% de concentração. Olha só, promoção de 5 caixas para 10 caixas. Você de todo o Brasil, 10 caixas do Poliforte, uma caixa por mês, em até 10 vezes no cartão. Então, quem tem necessidade de 10 caixas, pode comprar. Vai ficar leve para pagar, Tiago. Não vai pesar em 10 vezes. Uma caixa de cada vez. Frente por nossa conta. Aonde o pecuarista quiser receber. E o brinde. Certo? E vai levar 4 frascos de 500ml de um vermífico, 1% de abamectina. Opa, companheiro. Pega o telefone 172136. 1136, corre na internet. Corre no telefone. O nosso site é o ducampi.com.br. Com o Propoli Forte. Independente da quantidade, toda segunda-feira, a próxima segunda-feira, você vai concorrer a 5 fivelas da Master. Se você for sorteado, ganhador de uma das fivelas, tem a opção de escolher o modelo ainda. Claro, Tiago. Nós damos essa opção. Pode entrar no site masterwestern.com.br e escolher o modelo de sua preferência. Vai ter que ser sorteado aqui no sorteio. Isso, tem que adquirir algum produto ducampi. Pra poder participar. E segunda-feira, meio dia e meio, nós estamos sorteando as fivelas. Tá, vamos viajar o Brasil? Vamos, Tiago. Vamos conhecer a eficiência do Poli Forte. Nosso querido MS, Mato Grosso do Sul, a Fazenda do Licim, Jamilcuri, região de inocência. Vamos lá, então? Boiado no estradão? Bora pra Fazenda do Licim. Opa, confere, então, os resultados com o Poli Forte injetado. Depois de 75 quilômetros de estrada de terra, cinco dias e cinco noites, transportando os 1.100 garrotes, chegamos ao último ponto de pouso da viagem. Daqui pra frente, vamos acompanhar o trajeto na rodovia, na região de inocência, no Mato Grosso do Sul. Rapaz, não é fácil. O cara, pra ser boiadeiro, ele tem que gostar muito, porque é difícil. É boi que estoura, é boi que corre, some de noite, tem que procurar. É um pouco complicado. Tem que parabenizar a equipe aí do Zé Rufino, né? Os companheiros todos aí, o cozinheiro, são tudo gente boa, de um tanto que vocês não têm noção, cara, como é que os caras são companheiros mesmo. Diz eles que é o dia mais bonito que tem, porque a boiada sai na pista, né? E ela é incumprida e diz que fica fantástico. Vamos ver, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, moçada. Vamos aí. Agora a atenção da turma dobra. Os animais ganham asfalto, formando o Rio Branco, que é cortado por caminhões e carros que trafegam por aqui. Toque o berrante com caprichos, é Vicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Bom, a turma tem que entender também que tem toda uma preocupação no transporte, ainda mais quando é na rodovia. Eu vou conversar aqui. Como que podemos dizer, no seu caso, aqui, a sua função? A minha função aqui é bandeirar na frente, né? A média de 700 metros. Avisando aqui para os companheiros do asfalto aí, né? Que nós está transitando hoje no asfalto. Então, a gente fica a uma distância na frente, né? Por causa do que não aconteceu acidente, né? Turma aí na rodovia, respeita? Respeita muito bem. Respeita. Não acontece que tem um acidente, nada disso? Já aconteceu, já. Já aconteceu, já. Com o Zé mesmo, inclusive, aconteceu. De um rapaz sinalizando muito perto, sabe? Aconteceu, não dá tempo de frear e machucar a criação na estrada, assim. Já aconteceu, já. Então, essa é a importância, então, de 700 metros na frente da boiada. Isso, essa é a importância, né? Que tem uns engraçadinhos que andam mais acima da velocidade, né? Então, aqui, como é uma BR que não tem muita sinalização de radar, essas coisas, então, eles andam à vontade, né? Então, a distância de 700 metros dá tempo de brecar, né? Dá tempo de matar a carreira e passar com segurança dentro da boiada. Se calça estiver muito perto e passar aqui uma fiscalização, e a gente não tiver com a bandeira ou a distância correta, o nosso condutor, né, que é o Zé, toma multa por causa disso. E a multa é sair invaliada 6 mil por burra. Enquanto a turma de peões administra a boiada, logo adiante, a turma da boia se apruma às margens do asfalto para o último almoço da viagem. O que você prepara para a turma aí? Fiz um arroz carreteiro, nós fui tomar linguiça, limpa e macarronada. Agora, o almoço da última marcha é mais reforçado ou pega o pão mais leve ou não muda? Não, é tudo do jeito só, é um batidão só. É, tudo do jeito só. Aqui o almoço é rápido. Enquanto os peões se alimentam, a boiada espera fechada no curral da fazenda ao lado da rodovia. O almoço é bom, né? Mas tocar os bois é melhor ainda, né? Saudade da família do senhor, né? Ai, minha Maria. Mas já está acabando. Não, se Deus quiser, nós vamos chegar ao destino final. Com Deus, nossa senhora é parecida. Aqui agora vai ficar uma hora, mais ou menos, né? Duas horas aqui. Aí nós seguimos embora. E a última marcha? E a última marcha, hoje nós libera lá, entrega lá. E depois volta para casa? Graças a Deus, para casa, com Deus, todo mundo. Não demora muito e lá vão os peões para a reta final. Debaixo do sol quente ou da chuva fria, a boiada tem que chegar sã e salva nas mãos do proprietário. Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão. Que agora se chama, não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Chumbo, agora sim, está na Fazenda Recanto. A boiada chegou e com chuva. Graças a Deus, né? O confinamento não é muito bom, mas para os pastos, os bois que ficam no pasto é muito bom. Bom, esses 1.100 bois, qual que é o processo agora? Ela agora fica dois dias no coxo, né? Tratando. Aí nós vamos pesar ela, fazer poliforte dela, fazer o vermívio. E faz os lotes, 160 bois, e aí por lote, aí inicia o confinamento. Olha, o poliforte já tem 5 anos que usa ele, o resultado é muito bom, né? Tá aí, dá para ver essa boiada, ela está com 6 dias de macho. Tranquila? Tranquila, calma. Calma, é uma boiada, ela dá uma enxugada, né? Porque está acostumado na fazenda, tudo. E aí sai, dá uma murchada mesmo, mas não perca de peso, eu acredito que não. Esse é o verdadeiro transporte de gado dos antigos fazendeiros, que até hoje é realizado graças à tradição da Comitiva Zé Rufino, de inocência no Mato Grosso do Sul, e da paixão do pecuarista Ulisses Jamilcuri, e dos companheiros da Comitiva União, da cidade de Mirassol, no estado de São Paulo. Nós temos que agradecer a Ulisses, ao Zé Rufino, ao Zé Renildo, que é o nosso comissário, e a Deus e a Nossa Senhora que nos protegeu em todo minuto, nada aconteceu com os animais nem com a gente. E se Deus quiser, cara, nós vamos ano que vem, se der certo a gente vem de novo. Pode ser que a gente mude alguns personagens, porque de repente não dá certo para um, vem outro, mas se Deus quiser nós vamos estar aí. Rapaz, para nós foi um prazer muito grande, porque faz muitos anos que faz e nunca foi filmado, e agora sim, agora está realizado. E lembrando, Fazenda Recanta é cliente do campo? Sempre, né? Sempre, né? Quem tiver a oportunidade de vir conhecer o Mato Grossal e tocar uma boiada, vem que não arrepede. É, meu companheiro, Fazenda Recanta do Sucuriú, que bela matéria, hein, Cacá? Tiago, o Licinho é um grande cliente nosso há anos, certo? Grande amigo, parceiro da Ducamp, além de sites minais que ele usa, ele usa o Poliporte antes de nós adquirirmos a exclusividade, Tiago. É, meu companheiro. Fazem cinco anos que ele usa, e usa sempre nos momentos certos. A boiada saiu da fazenda, ele fez o Poliporte, chegou na fazenda, vai fazer o Poliporte para essa boiada entrar no confinamento. Ele está matando, não são dois coelhos, não, são vários coelhos numa cajadada só, Tiago. É, companheiro. Tirou o estresse, recuperou o animal que se debilitou devido à caminhada, certo? Vai encurtar a adaptação. E vai encurtar a adaptação desse animal no coxo. É, companheiro. Tiago, para você que está assistindo, o Poliporte Dietário traz vários benefícios para a sua bovina cultura, começando com o estresse. O estresse é prejudicial ao seu animal. Elimina todo tipo de estresse, Tiago. Elimina todo tipo de estresse, Tiago, para começar no manejo de curral, certo? Manejo, castração. Manejo de curral já vai acabar. Castração também. Agora na vacinação. Isso, Tiago. É essencial fazer o Poliporte para quê? Para não sair perdendo, para sair ganhando na hora que o animal sair do curral. Outro item muito importante é a conversão alimentar. Tiago, ele melhora a conversão alimentar, Tiago. Diferente, a vantagem dele sobre os outros produtos, como o modificador orgânico, é que os outros produtos aumentam o apetite do animal. Então você tem que oferecer mais comida para esse animal, certo? Com o Poliporte, não. Ele melhora a conversão alimentar. Então, a comida que já vem sendo oferecida, a dieta, seja na ração, proteinado ou a forrageira, que seja, ele vai aproveitar mais os nutrientes dessa dieta. Olha só a eficiência do Poliporte. Exatamente. Agora, outro fator muito importante, mês de novembro, campanha de vacinação. Campanha de vacinação, Tiago. Potencializa. Já vai fazer a vacina no animal, certo? Aproveita o manejo. Aproveita o manejo, faça o Poliporte. Vai, de cara, eliminar o estresse desse curral. Sim. Segundo, Tiago, vai potencializar a vacina e o vermífio que o produtor está fazendo, certo? Olha só. E, Tiago, estresse de curral, Tiago, é prejuízo. É três dias para o animal voltar a comer normalmente. Então, vai fazer o Poliporte. E outra, recupera, desintoxica o fígado. A ação desses animais. Então, ele recupera o animal debilitado também. Exatamente. Vai recuperar, vai rearribar os animais. Olha só. Então, se tem um lote, Tiago, superior e outro inferior, a cabeceira e o fundo, faça só no fundo, produtor. Para igualar. Para igualar, você ter um lote padrão na sua propriedade. Acompanhe, além de potencializar, recuperar o animal debilitado, com isso, conseguimos dar o quê? Maior produção de carne, maior produção de leite e com qualidade. Com qualidade, exatamente. Não basta só volume. Nós vamos ter mais produção e melhor qualidade. Resíduos não no leite, não na carne. Tanto no leite quanto na carne, Tiago, é zero. Período de carência, zero. E não tem carência de aplicação. Exatamente. Tudo isso com Polifor Digitável e dose padrão de 10 ml. 10 ml, 1,50 a dose. Olha só. Baixo investimento, companheiro, 1,50 a dose. A caixa do Polifor Digitável contém 120 tratamentos para você utilizar em 120 cabeças. Se você aplicar 4 doses por cabeça a ano, uma caixa rende durante 1 ano para 30 bovinos. 180 reais, duas vezes no cartão. Kaká, promoção de número 1, três caixas. Três caixas, Tiago. Nós vamos parcelar três vezes no cartão, uma caixa de cada vez. Maneira segura, viu, Tiago? É segura passar o cartão. Três vezes. Prédio por nossa conta do Campo Saúde Animal Banco Prédio para todo o Brasil. E vai levar de cara um frasco de 500 ml de um vermelho com a base de abamectina 1%. Bom, o telefone está na tela 17, 21, 36, 11, 36. Promoção de cinco caixas. Cinco caixas, Tiago. Continua pagando uma caixa de cada vez no cartão, certo? O frete é por nossa conta e dois frascos de 500 ml cada de abamectina 1%. Promoção de número três, dez caixas do Poliport. Dez caixas de Poliport, para quem tem um grande volume de gado, Tiago. Vai continuar pagando uma caixa de cada vez. Sim. Dez vezes no cartão. O frete é lógico, é grátis por conta da Ducamp. E são quatro frascos de 500 ml cada de um vermelho com a base de abamectina 1% de concentração. Companheiro, e tenha a oportunidade de ganhar uma fivela da Master. É a melhor e maior fabricante de fivelas do Brasil. São cinco por semana. Você, cliente do Poliport, independente da quantidade, cupom na urna. Na próxima segunda-feira vai concorrer as cinco fivelas. E você tem a opção de escolher, você como ganhador, escolher a fivela, o modelo, no próprio site do fabricante. Kaká, eu vou passar um recado muito importante. Eu quero que você esteja nessa matéria. Perozinho com bezerras de raça leitura. Perfeitamente. É essencial? É essencial, Tiago. O gado leiteiro, Tiago, sente muito os intempérios do nosso país tropical. Para começar o calor. Depois tem incidência de algum parasita, certo? Então o Poliforte vem aí para melhorar a sanidade desse animal. Vamos acompanhar essa entrevista, então. Bom, dentre os animais aqui da propriedade, Peruzinho, nós vamos aplicar o Poliforte agora nessa bezerrada aqui, nessas fêmeas. Isso mesmo, Tiago. Por que aplicar nessas fêmeas? São fêmeas criadas no sistema de casinha, né? Onde que, após o nascimento, elas já são separadas da mãe e são criadas no leite, no primeiro mês, já oferecendo um pouco de ração. Já no segundo mês, com 60 dias, vai diminuindo esse leite, oferecendo mais ração. Elas estão na fase já de idade de 90 a 100 dias. Elas vão entrar num processo de desmama, vamos dizer, de uma certa maneira. Então, esse momento é um momento crucial. Sofre muito, Peruzinho, nesse momento? Sofre, sofre muito. Por quê? Dá um estresse muito grande, né? Primeiro que ela já acostumou com aquele ambiente que ela estava. Agora nós não vamos tirar ela daquele ambiente e levar ela para um pasto, né? E esse momento é o momento onde o animal sente, dá um estresse muito grande. O Poliforte, ele vai agir, diminuir essa mudança drástica para esse animal. E ao mesmo tempo, você vê que são bezerros que estão em desenvolvimento. Então, vamos aplicar o Poliforte agora. Então, vamos repetir a aplicação daqui a 60 dias, né? Que é ideal para essas fêmeas, para que elas ganhem peso rapidamente, para que, vamos colocar aí, com 15 meses, já estejam entrando em cobertura. Peruzinho, quanto que vai aplicar a quantidade por cabeça? Olha, Poliforte, Tiago, é dose padrão. Poliforte, você vai aplicar 10 ml por cabeça, tá? A aplicação do Poliforte, tanto para peças bezerras nessa idade, como para uma nuvilha, para uma vaca em lactação, 10 ml por cabeça. A subcutânea vai atender as necessidades desses animais. Bom, então, é importante fazer a primeira dose agora, nesse momento, Pedro? É crucial fazer a aplicação agora nesses animais. Por quê? Porque, como eu disse, é o momento que ele vai dar um estresse nesses animais. Então, vamos tentar evitar esse estresse ao máximo. Porque o Poliforte, na hora que a gente aplica o Poliforte, ele transforma esses aminoácidos, transforma em proteína. Nós estamos oferecendo proteína para esses animais, para essas fêmeas. Ao mesmo tempo, tem algumas funções em que melhora a disposição dessas fêmeas, melhora a conversão alimentar desses animais. Então, vai ajudar muito no crescimento dessas fêmeas, preparando elas para serem futuras fêmeas em lactação. É, senhores, retireiros de todo o Brasil, olha a importância de começar o Poliforte logo na fase jovem, né, Cacá? Tiago, leite, o pessoal fala, leite é nutrição. Não só nutrição, sanidade também. Primordial sanidade. Aí a vaga vai se nutrir melhor, certo? E o Poliforte, nutrição injetável. Então, aconselhou as duas coisas, uma melhor sanidade com uma nutrição. E nós vimos aí bezerras, Tiago. Tiago, nunca, e se uma bezerra, ela já sofrer no começo, nunca que ela vai ser uma vaca de grande produtividade. Nunca, não tem como. Preparar essa bezerra naquele início. Então, vamos já preparar um animal, pegar ela bezerra, fazer uma excelente sanidade, nutrir ela bem, para que no futuro seja uma vaca de, no mínimo, 20, 25 kg de leite de dia. E para você que tem vaca lactante, também pode tranquilamente fazer Poliforte. Pode fazer, Tiago. Vai diminuir a CCS. Índice de macite. Diminui o índice de macite. Sanidade. Sanidade principal. E, Tiago, não deixa resistência. Produção e com qualidade. Aumenta a produção e melhora a qualidade. Dose padrão de 10 ml por vaca, por bezerro, por bezerra, por novilha, 10 ml por cabeça. 1,50 investimentos? 1,50 apenas a dose desse produto. E olha só, a caixa contém 120 doses para 120 bovinos, em geral, ou 30 bovinos ano. Você vai aplicar 4 doses por cabeça, uma caixa vai render durante o ano. E tem a mega promoção. Claro, do Campo sempre com promoções, Tiago. Adquiriu 3 caixas de Poliforte, 3 vezes no cartão, frete grátis, e de cara, um vermífio com 500 ml, a base de abamectina, 1% de concentração. Além do frete grátis, para 10 caixas, Cacá. 10 caixas, frete grátis, 10 vezes no cartão, e dessa vez são 4 frascos de abamectina, 1%, frasco de 500 ml cada. É, meu confeio, pega o telefone, R$ 180,00 é o valor da caixa, pega o telefone, entra em contato agora mesmo. E agora. Estamos aqui para atender a sua ligação ou também acesse nosso site, do camp.com.br. Com o Propoliforte, independente da quantidade, cupom na urna. Meio dia e meia nós vamos estar sorteando 5 fivelas da melhor e mais bonita fivela do Brasil, que são as fivelas da Master. É, companheira, se você for um dos ganhadores, você vai poder escolher o modelo no próprio site do fabricante. É a promoção, a parceria de Master com o do Campo de Saúde Animal. Cacá, eu já volto a falar com você. Agora tem um recado muito importante para você, agropecuária e também dona de casa. Preste atenção nesta mega oferta da Galeria AgroCamp. Tchau, tchau, tchau. Lavadora Steel RE 800 KM. Para você eliminar a sujeira e o esforço do dia a dia. Indicada para limpeza de calçadas, telhados, muros, piscinas, carros e motos. Alta pressão e economia de água tornam as tarefas domésticas de limpeza extremamente fáceis e rápidas. Vantagens da máquina. Mangueira de 7,5 metros, economia de água de 80% e carrinho para facilitar o transporte. O bico turbo que é opcional aumenta a área de limpeza pelo direcionamento do fluxo de água. O resultado é o maior rendimento na lavagem. Lavadora Steel RE 800 KM. 110 ou 220 volts. Olha só, 110 ou 220 volts. O parcelamento, o preço é o mesmo. Uma mais nove parcelas de R$ 79,90 no cartão. Um ano de garantia pela fábrica. E para você que entrar em contato agora, frete grátis para qualquer região do Brasil. Independente do estado e região. Frete grátis 1 mais 9 de R$ 79,90. E um ano de garantia pela fábrica. Esta lavadora RE 800 KM da Steel, companheiro. É produto de qualidade. Eliminar o esforço físico. Tanto para você na zona urbana, quanto para você agropecuarista. Após trabalhar com o trator, implemento agrícola, lavar a caminhonete, a motocicleta, o muro, a fachada, o telhado, em volta da piscina. Após uma festa na edícula, opa, tem que lavar com a lavadora RE 800 KM. Acompanhe-se todos os acessórios. Recipiente para detergente, o bico fino e o bico leque. E mais o bico turbo. Então a máquina vai completa, 80% de economia, mais a mangueira de 7 metros e meio. Uma mais 9 parcelas de R$ 79,90. Mais frete grátis qualquer região do Brasil. E um ano de garantia pela fábrica, só mesmo a Galeria AgroCamp. agrocamp.com.br 172136 1136. É, Cacau, o principal destaque foi o nosso Poliforte de etapa. Cacau, acho que deixamos bem claro a eficiência desse produto, todos os benefícios que ele traz, N benefícios e um preço de R$ 1,50 apenas. Companheiro, mês de novembro, vacinação em todo o Brasil, ou na grande maioria do Brasil, tem que aplicar a Poliforte junto, mesmo o manejo. Sem dúvida. Tem que fazer o Poliforte. Mais informações, 172136 1136. Ducamp.com.br Pode acessar o nosso site à vontade. É um site seguro, inclusive para compras também. Nosso e-mail para contato. Contato arroba ducamp.com.br E o Twitter da Ducamp, arroba Ducamp no Twitter. E o telefone, o site na sua tela que atende todo o Brasil. Cacau, vambora, vamos nessa? Vambora, vamos acabar atendendo o telefone, tirar a dúvida e fechar pedido. Meu companheiro, obrigado pela audiência, obrigado pela sua ligação, pelo acesso à internet e até uma outra oportunidade com mais uma do Campina TV aqui pelo AgroCanal.